A Comissão de Finanças e Tributação da Alesc, em reunião nesta quarta-feira, 31 de maio, apresentou o parecer preliminar ao projeto de lei enviado pelo Governo do Estado, que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Ou seja, a LDO tem o objetivo de apontar as prioridades e regulamentar os gastos públicos para o próximo ano. O deputado Marcos Vieira, presidente da comissão, deu por lido o parecer e deixou em aberto a votação, a fim de respeitar o cronograma já apresentado, que agora abre o prazo para receber emendas dos demais deputados que compõem a comissão. Na condição de relator, apresentei semana passada o cronograma de tramitação, aprovado por unanimidade. E hoje, como então fazer a leitura do parecer preliminar, o que também foi acordado. Dei por lido, dei distribuí aos deputados e, a partir da manhã, dia 1º, abre-se os prazos para que os senhores deputados possam apresentar emendas no projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E tem até o dia 20. Então, do dia 1º de junho até o dia 20 de junho, todos os 40 deputados têm regimentalmente o direito de apresentar emendas. E depois, no dia 28, o relator vai fazer a apresentação do relatório conclusivo. Então, nós estamos caminhando, caminhando bem e, antes do recesso do mês de julho, nós deveremos ter isso aprovado em plenário.